Quero aprender como pegar 6 cabelos grátis femininos e masculinos aqui no Roblox? Então assiste o vídeo até o final que eu vou estar te ensinando. Mas antes do vídeo começar, é isso as lindas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu te desafio comentar a palavra cabelo de olhos fechados. Será que você vai conseguir? E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag Me Nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E rumo aos 50 mil inscritos. O primeiro cabelo pessoal, ele vai estar saindo hoje, tá bom? Ele é um cabelo limitado de grátis, é esse daqui. Aqui tá 2 dias left. Esse post já é um pouco antigo, né? Ele foi postado há 2 dias, mas ele vai estar saindo hoje. Ó, ele colocou que estaria saindo aqui, ó, nesse post. Falando sobre o dia do lançamento, que seria no sábado, né? Saturday é sábado, ou seja, hoje, às 6 horas, beleza? Então, daqui a pouquinho, já vai estar saindo. Eu vou tentar postar esse vídeo uns 10 minutinhos antes, tá? Do horário normal. Mas o cabelo é esse daqui. Ele é um cabelo masculino, como vocês podem ver. Mas ele é super bonito. Mesmo que você não use o cabelo, né? Você pode estar depois vendendo ele, porque ele é limited. Então, assim, corra pra tentar estar pegando ele, porque ele é muito bonitinho, pessoal. E aí, o que vocês acharam dele? Olha que gracinha que ele fica no personagem, né? Na minha não fica muito bonito, porque ela não é pra usar esse tipo de cabelo, né? Mas fica bem legal. O próximo jogo, gente, chama Chipole Burrito, alguma coisa. E dentro desse jogo, você também consegue estar pegando vários itens grátis. Tem roupinha e acessórios bem legal. E dentro desse jogo, você consegue estar pegando até mesmo um cabelo masculino, tá bom? Então, eu vou mostrar como é que você vai fazer. Você precisa vir falar aqui com esse cara, que é tipo gerente. Ele vai te mandar fazer umas atividades. Pra você estar conseguindo ganhar todos os itens, você precisa fazer 35 burritos. Tá vendo que cada burrito tem um valor? E aí, você pode estar ganhando um item conforme você for fazendo, tá bom? Isso aqui tem que ser direto. Você não pode, tipo, fazer 5, depois mais 5 e dar 10. Não, tem que ser 35 de uma vez. Então, você tem que atender 35 clientes, tá bom? Não demora. Acho que eu demorei ali uns 3, 4 minutinhos pra fazer. E aí, se você fazer esses 35 direto, você já tá ganhando todos os itens grátis, tá bom? E é bem facinho. É só você vir aqui na parte da cozinha, vai colocando os ingredientes que eles querem. E depois ficar aí apertando com o botão na parte certinha do negócio, tá bom? E é só isso. É bem facinho mesmo. Bom, pessoal, eu já tô terminando aqui. Tamo no 34 por 35, tá? Falta mais um aqui. E aí, eu já posso estar saindo do jogo, tá? É só você clicar no botão vermelho. E pronto. Vai dar esse meio que game over e tal. E aí, ó, pode ver que eu completei todos e vai ficar aparecendo aqui os bandejos. Vou dar o xizinho aqui pra tá mostrando pra vocês que eles ainda não tão no meu inventário. Pra você tá conseguindo mandar ele pro inventário, você tem que vir em clothes e colocar em clay em todos, tá? É só você sair clicando em todos e pronto. Já vai tá indo pro seu inventário todos esses itens. Pra tá conseguindo outro cabelo masculino, você tem que vir aqui na área de avatar do personagem. Vim na parte de chapters, que são os personagenzinhos, né? E aí, você pode tá pegando aqui o python, tá? Você vai clicar nele pra ele tá pegando todo o conjuntinho dele. A gente vai pegar o personagem inteiro. E, obviamente, que vai tá vindo com esse cabelo, que ele é muito bonitinho, pessoal. E também tem a versão do Riley, tá? A versão Riley também é bem parecida do cabelo, só que muda tonalidade. Ele é um pouquinho mais clarinho, né? E aí, pra você pegar, é bem simples. É só vir na parte onde tá escrito grátis, colocar em pegar, esperar carregar e pronto, pessoal. Vou mostrar também aqui pra vocês que realmente ele vai lá pro teu inventário, ok? Você vai vir na parte de customizar. E ali, ó, já tá desaparecendo. Você vai colocar em cabeça e corpo. Vim em cabelo. E aqui, ó, já tá aparecendo o cabelo. Vou tirar o meu só pra vocês verem. Na minha personagem não fica legal porque é pra cabelo masculino, tá? Mas ele fica bem bonitinho, pessoal. Bom, pessoal, então o próximo jogo se chama Wonder Women. Aqui você consegue tá conseguindo vários itens, inclusive cabelos grátis feminino. A primeira coisa que você precisa fazer é criar essa pá. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar um linkzinho aí pra vocês verem. Mas é super simples, pessoal. É literalmente, você vai vir ficar falando com essa Sofia que eu vou mostrar aí pra vocês. E aí você tem que pegar os itens, que são dois, pra conseguir a pá. E depois que você conseguir a pá, gente, é só você vir aqui, falar com ela e fazer a missão que ela te der, tá bom? A pá, gente, olha, ela já me deu a missão aqui, olha. Vocês podem ver que é pra coletar os 10 baús, eu já tinha começado a coletar. As pá, gente, vão tá as partes dela ali em cima onde eu tava mostrando naquele negócio branco gigantesco, tá bom? E lá também onde a gente vai conseguir pegar os itens. Mas calma que eu já vou explicar. Primeiramente, você tem que fazer é conseguir em torno de 14 mil moedas pra você conseguir 3 cabelos grátis femininos. E pra você tá fazendo isso, é só você vir aqui nesse xizinho vermelho, chegar perto dele que ela já começa a cavar. E aí você precisa pegar 10 baús ao total, tá bom, pessoal? Então você vai ficar aqui cavando. Tem outro lá em cima, aquela área que eu mostrei, também consegue tá coletando. E aqui na praia também, olha. Tem uns aqui, mas ali embaixo na areia também fica alguns, tá bom? Mas tinha um monte aqui, então foi facinho de pegar os 10. Por que você precisa pegar esses 10 baús? Porque esses baús, pessoal, vão te dar mil moedas. Ou seja, se a gente precisar de 14 mil, a gente tem que fazer em torno de 15 vezes. Dependendo se você não quiser os cabelos. Ah, mas eu não gosto desses cabelos femininos, eu não quero cabelo feminino. Tudo bem, você tem vários outros itens grátis aqui dentro desse jogo. Roupas e acessórios que eu vou tá mostrando pra vocês quais estão, tá bom? Mas enfim, pessoal, já consegui aqui coletar todos os itens. E agora eu só preciso ir lá voltar a falar com a Sophie. E aí ela vai me dar a mesma task. Eu vou ter que fazer, pegar 10 vezes o baú de novo. E lembrando, pessoal, que eu preciso aqui coletar as minhas moedas antes. E depois aceitar de novo que ela me dê essa task. E ir lá coletar os 10 baús. Voltar a falar com a Sophie. E assim por diante até chegar no valor que precisa, tá bom? Então, pessoal, eu vou mostrar onde que pega agora, tá? Os cabelos grátis. É nessa área aqui, tá vendo? E aqui você só vai ter que falar aqui na sua direita com essa moça. E aqui você pode estar comprando todos os itens que você quiser. Você só vai precisar da quantidade de moedas. E aí, ó, você pode estar comprando aqui, ó, os cabelos, tá vendo? E aqui tem vários outros acessórios. Tem essa blusinha que é bem legal. Eu já comprei um dos cabelos, tá, pessoal? E deu certinho. E tem esses outros três. Tem esses acessórios e tudo mais. E você pode estar comprando. Inclusive, até mesmo, você pode estar usando Robux pra comprar as moedas pra ir mais rápido. Mas acho que não tem necessidade. Eu vou estar mostrando um aqui pra vocês, pra vocês estarem vendo. Eu acho que eu vou comprar essa tiarinha aqui que eu achei ela bem bonita. É só você clicar, colocar em OK e pronto. Ó, tá vendo? Já apareceu o bandeja ali que ele foi pro meu inventário. O objeto, pessoal, é esse daqui. Chama Twice Squad. E pra estar conseguindo esse cabelo cor-de-rosa super lindo, você precisa encontrar as letras pra completar a palavra Twice que tá aqui em cima. As letras estão espalhadas pelo mapa. E eu vou mostrar agora aonde elas estão. Assim que você entra, você já consegue encontrar a letra T. A primeira letra que tá bem aqui na frente. Eu vi alguns vídeos que as pessoas conseguiram encontrar também do outro lado ali do mapa. Então, caso você encontre ela ali, tudo bem. Não tem problema. É sempre aqui no início. E agora a gente vai pra letra W. Eu vou colocar elas na ordem pra ficar mais fácil. Como vocês viram, é só você subir aqui em cima no terraço. E você vai seguir aqui pra essa ponte do outro lado. E logo você já vai conseguir enxergar que ali em cima desse cogumelo está a letra W. Gente, foi um pouco difícil pra eu conseguir tá subindo. Mas não é tão difícil assim, tá, pessoal? É que eu não sou muito boa nessas coisinhas de parkour. E assim que você conseguir subir, você já consegue coletar a letra W. Prontinho, pessoal. Já peguei aqui a letra W. Agora a gente vai ir pra letra I. A letra I, gente, eu vou tá descendo por aqui mesmo no terraço. Não tem problema. Porque a gente vai ir numa lojinha aqui na frente. A letra I é um pouquinho difícil de encontrar. Porque você acaba se confundindo a entrada. Mas vocês vão entender que eu vou mostrar pra vocês. Primeira coisa que você vai fazer é entrar nessa lojinha aqui. Que é bem no início do jogo. E dentro dessa lojinha, você vai ter que encontrar uma mini portinha. Tem duas mini portas. Na hora eu achei que era essa. Eu quase entrei na errada. E aí que eu percebi que tinha duas mini portas. E eu fiquei confusa em qual das duas eram. Mas é essa daqui, tá bom, pessoal? Assim que você entra, você tem que virar sempre a esquerda. Não é a direita, tá? Do seu personagem, no caso. E aí você vai entrar aqui na esquerda. E vai seguir reto. E vai entrar no meio dessas coisas de emonte pra vender. E é meio confuso, mas vocês vão conseguir enxergar a letraria ali no meio. E aí você vai ter que entrar ali e pegar a letra E que vai estar bem aqui no meio. Pronto. Pra você pegar a letra, gente, você tem que ver ela aparecer na tela igual apareceu aí pra mim. Se não aparecer, é que você não coletou a letra, tá bom? Então tem que estar ali, ó. Tá vendo que ficou rosinha? E agora a gente vai estar indo pra letra C e pra letra E. Bom, a letra C e a letra E, elas ficam lá naquela parte da praia. A letra C, ela fica mais pra área do parque. E a letra E fica bem mais distante. Mas é bem rapidinho pra conseguir chegar nos dois, então nem vou cortar o vídeo porque é bem facinho, tá bom? Na hora eu fiquei em dúvida se eu ia primeiro pra letra E ou pra letra C. E aí eu falei, não, vou primeiro lá na letra C que tá mais perto e depois eu vou na letra E. Porque a letra E, falei errado, fica lá no final do mapa, tá bom, pessoal? Mas eu falei, bom, já que eu tô aqui mesmo, a gente vai aqui primeiro que a letra C, ela fica nessa roda gigante, tá bom? E enquanto a gente tá indo, pessoal, já quero muito agradecer aos 45 mil inscritos. Eu nem acredito que a gente bateu essa meta, pessoal. E estamos muito perto dos 50 mil inscritos, ok? Eu tô muito ansiosa. E óbvio, gente, podem ficar tranquilos que a live vai sair pra vocês. Eu só tô precisando arrumar um tempinho pra organizar tudo da live. Mas assim que tiver disponível, eu vou avisar pra vocês. Pronto, pessoal, agora é só você subir aqui. Você pode subir por aqui mesmo, eu não sabia se precisava subir pela roda gigante, mas deu pra subir por aqui. E a letra C fica aqui bem na pontinha da roda gigante, é só você chegar perto e espera ela carregar, tá bom? Pra você ter certeza que o C foi coletado. E agora a gente vai pra última letra, que é a letra E, que fica lá no final do mapa. Mas é bem rapidinho, eu vou cortar por aqui pelo parque, por isso que eu vim aqui primeiro, porque era mais perto. E aí, ó, eu vou pular por aqui mesmo e a gente vai ter que subir. E ela fica um pouco escondida, tá? A letra E, ela tá meio escondidinha, mas eu vou mostrar pra vocês. Lembrando, pessoal, eu acredito que esteja todas as letras no mesmo lugar que o meu. Pode ser que eles mudem, mas até agora, pelo que eu percebi, tá todo mundo utilizando no mesmo lugar. Então você vai só seguir no mesmo lugar que eu tô indo que você consegue. Então assiste o vídeo certinho pra você saber onde tá cada letra, beleza? Pra você tá pegando o E, você vai ter que entrar aqui nessa parte. E ela fica dentro dessa coisa do DJ, tá vendo onde tá ali, olha? E ela fica em cima da mesa do DJ, é só você subir aqui e esperar carregar. E pronto, gente, já apareceu o bandage que eu coletei aqui a letra. E a gente já conseguiu isso. Então bora conferir como ele ficou. E ficou assim esse cabelo lindo que parece até mesmo de Robux. E é super fofo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.